Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, prazer. Eu sou André Pontes, sou do site Coluna da TV. Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre o BBB22, porque ontem Lin venceu aquela prova do líder. Mas antes eu quero dar aquele recadinho pra vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, passe aqui embaixo, dá seu like, seu joinha pra não perder nenhum vídeo, porque vocês que acompanham o nosso canal sabem que aqui tem vídeos novos, informações novas pra vocês todos os dias. Deixa de se inscrever não pra não perder nada e ficar ligado em tudo que acontece aqui no nosso canal, isso mesmo. Olha só, ontem Lin venceu a prova do líder. Os meninos lá desistiram e ela venceu. Pois é. E a gente vai saber agora, né, quem será que a Lin deve indicar pro paredão, hein? Quem será? Bom, a gente vai conferir a enquete do UOL nesse momento, né, pra ver quem que as pessoas gostariam que a Lin indicasse pro paredão. E olha só como tá a enquete do UOL. A gente tá fazendo esse vídeo na tarde de sábado, agora é 1h37. Em último lugar, tá a Gessilane com 0,35% dos votos, até porque a Lin é amiga da Gessilane, né, tem uma proximidade. Depois, em 18º lugar está a Natália com 0,93. Lógico que ela não vai indicar essas duas que são amigas delas lá dentro, né? Em 16º lugar está Pedro Scubi com 2,12. Depois, em 14º lugar, PA com 2,19% dos votos. Aí depois a gente tem o Lucas com 3,18% dos votos em 12º lugar. Em 10º lugar, o DG com 4,05, né, até porque não faz sentido ela indicar o DG, porque o DG foi um dos que desistiu pra ela poder vencer a prova. Depois, em 8º lugar, Eslovênia com 5,42% dos votos. Sexto lugar, Eli com 6,86% dos votos. Em 4º lugar, 26,14% dos votos. Está o Gustavo, né, com 4º lugar, 26,14% dos votos. E, em 1º lugar, Arthur com 48,76% dos votos. Eu, particularmente, na minha humilde opinião, acho que ela vai indicar o Gustavo, tá? Aí eu quero saber de você que está nos assistindo agora. Quem que você acha que a Linn deve indicar? Quem que você acha que ela vai indicar? Pela lógica do jogo, não é o que você gostaria, né, porque a gente gostaria que ela indicasse alguém. Mas, pela lógica do jogo, ela pode indicar uma outra pessoa. Então, deixa seu comentário aqui embaixo, sua opinião, que eu quero saber também, ler todos os comentários de vocês. Vou ficando por aqui, volto daqui a pouquinho com mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá seu like, seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas pra vocês. Deixa de se inscrever, não, pra não perder nenhum vídeo. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá que eu estou te esperando, arrobaandre.com, esse que está na tela. Espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês pra acessar o nosso site, colunatv.com, que tem outras informações também. A gente se vê, então, daqui a pouquinho mais um vídeo. Fica ligado aqui no canal pra não perder. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo, que começa já, já. Até daqui a pouco, então.